O que é que é isso? Por que você me trancou aqui? Eu não quero homem meu seracutiando por aí. Ah, eu não sou homem, se eu... Ah, hoje é, Jéssica não tá aqui, se ela não tá aqui eu tô tomando conta de você, hoje você é meu, entendeu? Quem manda você nesse momento sou eu, e você tá com problema com comida. Oh, Tetê, acho que eu já tô decidido já, eu não quero mais saber desse negócio aí de modelo, não. Você vai querer ser, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar você a ficar firme no propósito, aqui ó. Quê? Comidinha da Dona Jô, que delícia. Oh, o cheirinho tá bom demais, é o trogonof, né? É, é, quer? É, não, não, eu não quero não, você vai me ajudar. Ó, você tá pensando que você vai me ajudar assim, esfregando esse negócio na minha cara? Ei, ei, quer sim, só uma colher, um avião. Avião, um, só uma colher. Não, não, eu não quero não, não quero não. Ah, malquiação, criança, menino bonito, não faz malquiação. A Terezão tá aqui, ah, hum, só uma colher lá, você vai. Tá bom, tá bom. Não, não vou te dar. Você tem que ser firme, que tá fazendo dieta, você tem que fazer a dieta. Eu vou te dar uma carne que é muito mais gostosa e não engorda. Fica embaixo do umbigo, um palmo. Deliciosa! Escocha pra trás, se prepara. Se prepara que eu vou pegar o movimento. Epa! Epa! É agora, Brasil! Ai, mãe, eu tô tão feliz que você tá apoiando. Finalmente a minha carreira. Onde é que tu vai, Jéssica? Onde é que é esse negócio aí que tu vai? Ela tá parecendo que vai pra Hollywood, mas ela vai pra Macaé mesmo. Tá. Qual o problema de Macaé? Tô entendendo. Um monte de gente, tá? É fã da gente lá em Macaé. Aliás, eu tô doida pra arrumar um fã, assim, diretor, né? Que quem sabe eu nem volto pro MEC. E o que que é, lindo Márcio? Tá resmungando. Ah, eu tô chateado demais, pô, Tranquinha. Eu também tô chateada, tá? Você deveria tá feliz por eu tá indo viajar pra fazer uma coisa pela minha carreira. É que, assim, eu tô inseguro demais, é que é com beijo técnico. É técnico mesmo, né? Cê é besta. Eu, ela lá, cheio de homem gostoso. Eu mandava ele descer com a língua na minha guela. Ô, Jéssica, quando eu assisti o ensaio, eu achei, assim, o beijo, ele realista demais. Mas é porque sou boa atriz, gente. Ué, você quer que eu beije e pareça que é mentira? Não, eu trabalho com naturalismo, com realismo. Aí, que é a vã. Só um minutinho. Vamos fazer o seguinte? Eu estou indo, tá? Mas a gente está brigado. E quando eu voltar, a gente vê o que o destino reservou pra gente. Ah, ô, peraí, Jéssica. Você tá terminando o nosso relacionamento? Não chegaria a terminar. Não é isso, tá? A gente tá em suspenso. É uma coisa assim. Ô, você tá dando um tempo, então. Eu não sei, ô, Lindomar. Quando eu voltar, a gente conversa. Não, peraí, Jéssica. Ô, Jéssica. Ô, Jéssica. Ficou claro pra vocês o meu estado civil? Não. Peraí, ô, Jéssica. Eu beijo você, eu beijo você. Peraí, ô, Jéssica. Peraí, ô, Jéssica. Peraí, ô, Jéssica. Aí, Jéssica. Peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo aqui. Você quer que eu imite o Lindomar pra você imitar que tá tendo ADR com ele? Sim, sim, sim. Você tá me tirando de papagaio, filha? Ai, eu só preciso atuar. Eu não sou ator. Mas quem precisa ser ator hoje em dia pra atuar, garoto? É verdade. Aí, Muxu, tá ligado, né? Que eu tô aqui em jornada dupla, quero acréscimo na tarifa, hein? Dois papel aqui, mano. Mas firmeza, vamos lá. Vai, põe esse paladinho. Então, firmeza. Vai. E aí, Jéssica, firmeza? Ficou claro. Ficou claro. Não gostou? Tem que ter sotaque. Mas eu tenho sotaque. Eu não quero sotaque do Capão Redondo, ok? Ok. Eu quero sotaque de Minas. Tá bom, tá bom. Ô, Jéssica! Eu tava lá pastando no parque. Que pastando, garoto? Lindomar não é pastor, não? O garoto é inteligente, é pra estudar fora, sorbonne. Ô, Jéssica! Eu tava lendo, certo? Gente, maravilhoso. Mas cuidado aqui, ó, pra não ter um deslocamento da mandíbula. Tá? Eu queria te pedir desculpas. Eu queria te pedir desculpas, Lindomar. Ô, Jéssica, tem coadição isso não, entendeu? Eu vim pensando no acê. Tudo que eu faço é pro acê. Você tá um pouco parecido com o Nerson da Capitinga, mas... É, eu realmente, Lindomar, eu queria ter... Assim, queria te pedir desculpas mesmo, sabe? Por ter esquecido do nosso aniversário de namoro. Ô, Jéssica! Você esqueceu do nosso aniversário de namoro. Olha, eu vou te dizer, eu não dou conta disso. Quer dizer que vocês não sabem mesmo que dia é hoje. Ih, tá repetitiva, hein, papagaia. É que hoje é uma data importante, comemorativa. Eu achei que fosse importante pra vocês também. Ah, lembrei, já sei. Hoje é o Dia Internacional da Bicha Ancestral, é isso? Não, comadinha. Então hoje é dia de botar o mexilhão pra chupar. Quê? Já sei. Hoje é o seu dia. Ai, filho. O seu dia é de me dar um dinheirinho para eu ir de táxi pra festa. Vou de táxi, cê sabe. Menos, Jéssica, menos. Ah, eu, hein? Eu faço tudo por vocês. Para de rir, Terezinha. Faço tudo, tudo por vocês. E vocês me retribuem como? Quer saber? Vocês só vão sentir a minha falta quando eu sumir. E é o que eu vou fazer agora. Fui. Tadinha de Jô, ela sempre diz que vai, mas nunca vai, né? Gente, o que que deu nela? Ela deve estar de TPM. Eu também fico irritada quando eu tô de TPM. Perde nada, desde quando tu fica na TPM? Mas eu tenho, amor. Tensão pós-Meyer. Sempre acontece. Quando eu volto pra cá. Gente, rapidinho que ela deixou a bolsa ali. Onde tem bolsa, tem o quê? Dinheiro. Pega, ladrona! Pega, ladrona! Pega, baixo! Jéssica, você é muito baixa, sabia? Aliás, você nem é baixa. Você é subterrânea. Gente, tudo que é da minha mãe é meu, tá? O dinheiro, o cartão de crédito, até a identidade dela. Se eu quiser usar algum dia, ó. Ó como parece aqui, ó. Olha aqui. Caraca, é o aniversário dela hoje, a gente esqueceu. Fia! Tudo bem, vem cá. Desculpa, só um negocinho, uma pergunta aqui. É aqui que fica o consultório da dona Jô. Ai, caralho! Vem cá, porra! Marcelo Cerrado! Seu gostoso! Seu gostoso delicioso! Ai, que delícia, não acredito! É o Marcelo Cerrado, cara! Calma, peraí, segura aqui. Eu maratono você, cara! Eu vejo tudo seu, eu vejo crô, eu vejo novela, eu vejo filme, eu vejo Miltinho. Miltinho. Não tem que suar aqui do Multishow. É do Multishow, é. Eu tô passando uma... O que é isso que ele tá tendo aqui, gente? Será que o doutor César, da novela Por Amor, pode medir minha pressão? Não, não, calma, calma. Olha, vem pra cá, vem pra cá. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Senta. Não, não, senta aqui. Eu, hein? Ô! Marcelo Cerrado, né? Prazer, Lindomar. Marcelo Cerrado? Não. Não, vocês estão me confundindo. É uma confusão muito comum, sabe? Dizendo que eu sou muito parecido com ele. Mas eu sou outra pessoa completamente diferente, entendeu? Marcelo Salgado, muito prazer. Ah, Marcelo Salgado. Ih, Salgado. Nossa senhora. E aí? Você é a cara dele igualzinho. Ah, você não é primo dele, não? Ai, Marcelo Cerrado, é muito engraçado, é muito engraçado. Ai, ele é muito engraçado, Marcelo Cerrado. Ai, eu quero beijar ele na boca. Calma, calma, calma. Ele é lindo, ele é muito lindo. Gente, gente, meu quarto tá aqui, é só o pó de parede. Inacreditavelmente. Que berruz. Marcelo Cerrado? Não, é Marcelo Salgado, é? Sou só um pouco parecido com ele. Sou Marcelo Salgado, muito prazer. Muito prazer. Desculpa, tá? Desculpa, é, desculpa, que vergonha. Que vergonha, digo, Dio, dona Dio. Que vergonha, dona Dio. Que mau caráter, dona Dio. Que isso. Você tá atendendo uma celebridade aqui na sua casa, você não avisa pra sua família. Que vergonha, que sua falsa, falsa. Calma, calma. Que isso. Você pode te decepcionar aí, mas eu juro que eu não sou o Marcelo Cerrado. Sou só um pouco parecido com ele, assim, como é que eu posso dizer pra você? É tipo um sósia. É, gente, é igual eu com o Luan Santana. É, mais ou menos isso, mas mais parecido. O conceito é esse, é isso.